Se você tiver uma boa companhia, nós arrumamos o Edredom e o Lençol para você. Na Edredom, Lençol e Companhia, você encontra toda a linha Walter Petkoff de cama, mesa e banho, com fabricação própria. Os preços, claro, são de fábrica. Confira em São Paulo, na Avenida Vereador José Diniz, 3401 e Rua dos Pinheiros, 681. Em São Bernardo do Campo, na Rua Santa Filomena, 195.